Na Rádio Legal, Momento Cultural Algumas piadinhas com o Geraldinho Rapaz, Marimbondo é um trem danado mesmo, mas Não sendo na gente, tem dia que até é engraçado Quando pega na nuca de um companheiro assim perto Eu já vi que aconteceu uma maçaroca com esse negócio de Marimbondo Esse foi duro mesmo, mas ele não foi comigo não, foi com o companheiro É, um sujeito muito abusante que nós tínhamos lá Ele era aquele bichão, filho, o pai dele era o Thales Então tudo dele era melhor mesmo que eu E ele judiava com nós, rapaz, que nós era mais fracos É tupetudo mesmo É, nós não tinha nada Ele era nas trocas de dia e ele judiava com a turma mais fraca Então abusava e ele tinha uma bestona muito alinhada Só uma riata da casa que ilumiava mesmo Aí um dia, e o pai dele tinha um outro peãozinho lá Apartar vaca, tirador de leite Dia de domingo ele acabou de tirar o leite Ele falou pro rapazinho Ah, vamos dar um passeio aí, fulano, ver umas moças Aí o outro, fulano, você que manda Não, busca a tropa pra nós, nós vamos Aí o outro reuniu a tropa, ela riou a mulona dele O outro riou um cavalinho velho lá do pai dele E saíram os dois, sadis E aí vai lá morar dois lumes, menino Eles lá iam beirando um matão Uma estrada beirando um mato num cerradão E aí vai lá na cabeceira Eu não sei o que que deu, rapaz Que deu um dilurimento nos bofos dele Eu acho que foi um 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 sequente que deu na tripa dele E é que aquele dilurimento, o senhor A massa dele tá muito seca, ressecada E ele saiu já com aquele dilurimento assim A pior da mula era já gemendo Marrou a mula e saiu pra banda do mato no cerrado Caçando num lugarzinho mais ajeitado pela ninhá E aí vai, aí vai, aí vai Quando já tava pra entrar no mato Ele rodeou uma moita de murici Deu num trieirinho de gado que vinha do mato pro cerrado Aí quando deu no trieirinho limpinho ali Ele desarrinhou e aninhou E é que o murici só ainda tinha uma gaia na altura Que ele aninhou e trancou na gaia E é que o miolo da tripa dele tava, era muito seco Não dava de si Ele pegou na gaia e foi espremendo Foi ajuntando força, foi ajuntando e foi correndo água nos olhos E tinha hora que a aveia no pescoço dele, quase arrebentava dele E aquilo não abalava só E a dore Aí com muito ele fazer muita força, aquilo foi dando de laciar um pouquinho Aquilo foi dando de aluir E ele apertando, apertando Quando apontou aquela batata minha E ele ajuntando força Quando aquilo deu de romper um pouquinho Quando ele juntava, aquilo viajava um tantinho assim Quando ele parava pra tomar um fogo, aquilo quietava através Ele tornava junto, tava chegando com a raia e arrancava a gaia do murici E aquilo foi indo desse jeito devagarzinho Você olhava aquilo só mesmo que você via um cabo de foimão, lisinho E aquilo foi viajando devagarzinho, tanto ele fazer força Foi até que aquilo bateu a testa no chão Mas ainda tinha muito mantimento pra viajar E eu não sei se vocês, algum de vocês já devem ter visto um marimbondão que anda de a pé Um pretão Ele é um animal assim, rapaz Sai de um talo marimbondo caçador E vinha no trinheiro Aí ele entristiu dali apertando E o marimbondão chegou naquele toco lá no meio do caminho Aí ele parou, rodeou aquilo, cheirou E resolveu plumar naquilo Quando chegou lá onde o trem tava evaporando Não tinha recurso dele subir mais, ele tornou a parar, rodeou outra vez E resolveu arruer, rapaz E a aba do trem tava pra baixo um tanto assim, acompanhando aquilo Quando o marimbondo tacou aquela tesourinha que fez cosca, rapaz Ele fechou o registro de uma vez E fechou a gabina do marimbondo pra dentro, rapaz E aí a carroceria dele ficou pro fora e frusqueou a polpa desse caboclo Um ferrão que era isso, ó Quando ele mandava, esse sujeito arrancou essa moita de muricida no estamos E bufando e pulando E o marimbondo tacacando o pego Quanto mais o marimbondo se ruava, mais ele a juntava E o companheiro tava esperando ele lá no caminho Incomodou com aquele aranzé dele Gritava, o que que é isso, pulando, o que que é isso E ele tá só gai de pau quebrando e ele bufando Foi até que ele torou o marimbondo no meio, rapaz Aí, quando ele chegou lá, aonde tava a mula Só que ele foi capaz de abutuar a caça A caça dele não coube a polpa dele Já tinha inchado tudo Pois se volta pra achar